Fala, fiotes! Tudo mundo bom demais? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey aqui no nosso canal. Hoje, galera, vamos falar sobre mais uma classe de inimigos que encontramos no jogo. Vocês já devem ter percebido que o jogo possui várias classes diversificadas de inimigos e cada uma delas ficam escondidas em lugares específicos no mapa. Inclusive, já mostramos alguns deles aqui no canal, vocês se lembram? Falamos sobre os estrategistas espartanos, os arqueiros atenienses e tal. E se você nem viu esse vídeo, o card está gritando aqui em cima. Só dá uma clicada lá, espiar, que está bem legal. Eu acho que vale muito a pena, tá ok? Bom, essa semana, galera, uma das missões especiais por Oricau é matarmos umas neguinhas zicas aí, mano. A missão, ela pede para acabarmos com predadores, animais e tal, bandidos e as filhas de Artemis. Eu sei. Foi nessa hora que travou a cabeça de muitos de vocês, né? Eu entendo. Pois bem, aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar quem são essas danadas e a localização para que dentro dessa semana ainda, né? Porque a missão aí, ela é semanal, ela expira, você possa concluir com sucesso. Mas antes, vocês já sabem, assassina o like para dar aquele empurrãozinho no vídeo, pessoal. Se você prestigia o canal, ajuda a nós. É esse tipo de atitude que vai nos manter aí na ativa por muito tempo, se Deus quiser. Se não é inscrito também, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo, os vídeos e tal. Faz um tour aí, meu. Gostando, se inscreva. Junte-se a nós. E não se esqueça também de marcar o sininho para conhecer e para saber, né, na verdade, sobre os próximos vídeos. Galera, Artemis, ela é a deusa da caça, a deusa ligada aí, a vida selvagem, a vida animal, tá ligado? E esse grupo pequeno de inimigos, né, que a gente encontra no jogo, são os seus adoradores, ou melhor, as suas adoradoras, né? Autodenominadas aí, as filhas de Artemis. Diferentes aí de outros grupos que a gente encontra nos fortes, muralhas, grandes cidades e tal. Essas seguidoras da deusa Artemis, elas são, né, elas seguem uma vida aí mais simples, de boa, paz e amor, tá ligado? Vocês vão encontrá-la em aldeias existentes aí nos bosques do mapa. Não são muitos, não, tá? De fato, eles são poucos, mas, meu, não se preocupa. O Liu tá aqui e, sim, eu vou mostrar a localização pra vocês de um lugar, né, onde você consegue aí matar essa galera aí, né? Na verdade, a missão, ela exige que você mate 20 delas e lá, nessa localização que eu vou mostrar pra vocês aqui, meu, é muito mais que 20, pode ter certeza. Bom, no mapa, galera, vocês vão encontrar esse símbolo aqui, ó. Na maioria das vezes são acampamentos, tá ligado? E elas vão estar em acampamentos de arqueiros, tá? Você pode encontrá-las nesse símbolo aqui, ó. Chegando lá, é só olhar a entrada do lugar, meu, ou em algum lugar ali da aldeia você vai ver esse símbolo, esse desenho, tá ligado? Vocês podem ter certeza que ali é um acampamento das arqueiras filhas de Artemis. Por que arco e flecha no desenho? Bom, elas são bem fraquinhas, pra falar a verdade, né, meu, tipo assim, em vitalidade elas são bem fraquinhas, mas são filhas da mãe em atirar flecha em ti, mano. Elas são, se duvidar, né, elas são as melhores arqueiras do game. Pode ficar ligeiro, porque elas vão te atacar não só com flechas normais, mas com flechas incendiárias, morteiro, meu, é osso duro. Nesses pequenos acampamentos, pessoal, é importante dizer que você vai encontrar poucas delas, tá? Geralmente quatro, uma amostra, pra arrebentar meia dúzia, tá ligado? Elas sempre vão estar acompanhadas aí de um líder que, meu, na boa, eu não faço ideia que porra é essa, mano, se é homem, se é mulher, até porque não dá pra ver nada, mano, tá tudo coberto e tal, mas enfim. Vai ter um líder sempre com elas e animais também, cara. Como Artemis é a deusa da caça, né, então faz muito sentido aí. E galera, animais brabos, bicho, olha só. Tem até urso envolvido no meio do bagulho aí, então cuidado. Essa, galera, é a aparência, né, de uma filha de Artemis, tradicional, padrão, tá ligado? Como eu falei, são todas mulheres, elas usam poucos trajes, né, tatuagens pela pele em cor vermelha e raramente vão estar sozinhas, sempre em dupla ou em trio e tal. Dificilmente elas vão ficar ali dando sopa, tá ligado? Sozinhas. Bom, eu disse pra vocês que aqui, né, nesse tipo de acampamento, vão ser poucas que você vai encontrar, mas que há um lugar onde, mano, tem mais de 20. Pois é, é essa localização que eu vou mostrar pra vocês agora, meu. É um lugar enorme e só ali, cara, deve ter umas 30, na boa, deve ter umas 30. Mas antes de chegar lá, atenção, atenção, não joguem elas pro jacaré, mano, senão, já viu, né? Pegou? Pegou? Bom, pessoal, vamos lá. Olhem só no mapa. O lugar se chama Lâmia. Cara, na boa, saca só o tamanho desse lugar. Meu, é um ambiente muito grande, né, uma estrutura muito grande, cheia de, tipo, ocas, né? Sei lá, enfim, lembra bastante, na minha opinião. Cara, aqui, na boa, existem muitas filhas de Artemis, mas tipo, muitas mesmo, tá ligado? E se você for meio retardado que nem eu, você vai causar o terror se enfiando com a cara e a coragem no meio de todas elas e causando um furdúncio. Mas é bem possível você matar no stealth cada uma, tranquilo, de boinha, tá? E eu tava de boa aqui e olha só, mano! É mulher, mano! As líderes, né? Olha só, essa daqui não tem aí a máscara no rosto, olha só. Tinha que ser mulher, é isso mesmo, cara. As filhas de Artemis, não fazia, não faria sentido, né, se fosse um homem aqui. Massa, cara, massa! E tem de todos os tamanhos, cara, ó, tem as de boinha, tal, bem femininas, tem as brutamontes. Então, galera, cuidado, mas dá pra enfrentar todas de boa, como eu já falei, elas são fraquinhas, tá ligado? Mas é que nem formiga, mano. Se você errar o botão que nem eu e chamar a atenção, meu amigo, putz... Senta e chora, porque na maioria elas podem te vencer facilmente, moleque, sério. Mano, olha o que eu causei, mano! Sem querer, tá ligado? Eu ia apertar outro botão, acabei errando, cara, e dando um golpe. Saca só o contador da missão ali em cima, galera, só subindo, ó. É sério, aqui você pega todo mundo. Se por acaso... Mano, bem se por acaso mesmo, porque vai ser muito difícil você chegar aqui e não conseguir matar 20 delas, tá ligado? Mas se acontecer de vocês não conseguirem, mano, vá fazer uma, duas, três missões e volta pra cá. Que vocês estão ligados, né? Que o lugar reinicia e todas elas estarão aqui de novo pra você completar a sua contagem, tá? Então, tipo, não tem erro. Ah, e vale a pena lembrar também... Cuidado! Cuidado! Que aqui tem galinhas assassinas, mano! Olha isso, velho! Nem as galinhas perdoam, então cuidado, velho! Cuidado! Bom, galera, é isso aí. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês, né? A concluir essa missão especial aí do segundo evento, né? O evento semanal. Sabendo disso, pega a pipoca, se acomoda do sofá, limpa o controle e, maluco, bora pra caça! Valeu! Lembrando também que temos um grupo no WhatsApp, tá? E todos vocês estão convidados a se juntar a nós ali, tá? Vamos lá, bater um papo maroto sobre o game, sobre outros também. O pessoal de lá é bem bacana e todos somos muito receptivos, beleza? O link tá na descrição, então chega lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!